Salve a natureza! Tudo bem com vocês aí? Tudo na paz? Todo mundo vivo depois do carnaval? Eu tô aqui! Sejam muito bem-vindos ao canal do Bicho Paulistano e hoje mais uma pergunta animal. E a pergunta animal de hoje tem a ver com um dos animais que mais me fascinam, que são as serpentes. Eu tenho certeza que você já viu uma cobra, não precisa ser assim, pode ser na televisão, no Descobre também, tem gente que se enxerga de medo, não pode nem chegar perto. Isso não importa, você que já viu uma cobra, com certeza reparou que ela não para de fazer uma coisa, que é colocar a língua pra fora o tempo inteiro. E muita gente me pergunta e quer saber o que é esse comportamento, o que significa as cobras colocarem a língua pra fora o tempo inteiro. Vamos responder isso agora. As serpentes e alguns lagartos possuem um órgão chamado de órgão de Jacobson, que fica no céu da boca. Ai, nossa, tá calor hoje, hein, meu? Nossa senhora, olha só como você tá agitado e como eu tô suando. Porque o cara que descobriu esse órgão, o herpetólogo lá é o Jacobson, aí deu uma homenagem a esse órgão. Eu não vou mostrar aqui, obviamente, na serpente que eu vou ter que abrir a boca dela. Então tem um take aí, um lagarto teiu, abrindo a boca aí. Dá pra ver perfeitamente, é como se fosse um encaixe em forma de Y. Ué, mas por que em forma de Y? A ponta da língua da cobra e de muitos lagartos, ela é bifurcada. Então essa língua, ela sai, pega todas as partículas do ar e traz pra aquele centro de recepção de informação, que é o órgão de Jacobson. Então esse órgão é como se fosse um decodificador de informações, porque a língua vai lá e colhe no ar. Colhe a temperatura, colhe os cheiros, colhe ali o odor do saco do rato que passou correndo ali a uma hora pra ela saber pra onde ela tem que ir pra encontrar comida. Essa língua é um coletor de informações. Aí passa, encaixa ali no órgão, por isso que ela pega toda hora. Ela tá sempre se atualizando, olha aqui. Ela quer saber o que tá acontecendo, pra onde ela está indo, afinal a maioria das serpentes enxergam muito mal. Não são todas as cobras que enxergam bem não. Então elas se orientam principalmente com a ajuda dessa língua. As cobras são animais sensacionais e essa língua delas só é mais uma prova disso. Esse mecanismo de rastreamento, de odores, de temperaturas. Opa, esse higrômetro natural que as cobras tem aí na língua. É só mais um dos mecanismos que permitiu que esses animais sobrevivessem há milhares e milhares de anos. E então é isso, gente. A cobra coloca a língua pra fora o tempo inteiro. Não é pra respirar, não. Não é porque ela é mal-educada, não. É simplesmente pra rastrear e entender e codificar toda a informação que está no ar, no ambiente, aonde ela está. Olha só. Tá sempre funcionando esse sensor. O que é isso aqui? Tá sentindo meu cheiro. Aqui vai falar, nossa senhora. Espero que você tenha gostado dessa pergunta animal. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida no vídeo. Compartilhe essa informação pra que mais pessoas entendam esses maravilhosos seres que são as cobras. Pacou a cobra ali, né? Esses maravilhosos seres que são as cobras. Porque ainda falta a gente aprender muito pra respeitar. Infelizmente esses animais ainda sofrem muito preconceito. E são mal compreendidos por nós, seres humanos. A espécie dominante do planeta. Quinta que vem tem mais um vídeo. Beijo na cobra. E até quinta que vem. Vamos! E até quinta que vem.